1 Crônicas capítulo 16 Também designou alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, para celebrarem, e para agradecerem e louvarem ao Senhor Deus de Israel, a saber. Azaf, o chefe, e Zacarias, o segundo depois dele, Geel, Semiramote, Geel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Geel, com alaúdes e com apas, e Azaf se fazia ouvir com símbolos. E Benaías e Jaziel, os sacerdotes, tocavam trombetas continuamente perante a arca do pacto de Deus. Foi nesse mesmo dia que Davi, pela primeira vez, ordenou que pelo ministério de Azaf e de seus irmãos se dessem ações de graças ao Senhor, nestes termos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos e seus feitos. Cantaire, salmodeaire, falai de todas as suas obras maravilhosas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu pacto, da palavra que prescreveu para mil gerações. Do pacto que fez com Abraão, do seu juramento a Isaac. O qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por pacto eterno. Dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos em número, sim, muito poucos, e estrangeiros na terra. Andando de nação em nação, e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o rei. Dizendo, não toqueis os meus ungidos, e não façais mal aos meus profetas. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e mui digno de louvor, também é mais temível do que todos os deuses. Pois todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei presentes, e vinde perante ele, adorai ao Senhor vestidos de trajes santos. Trema diante dele toda a terra, o mundo se acha firmado, de modo que se não pode abalar. Alegre-se o céu, e reguzije-se a terra, e diga-se entre as nações, O Senhor reina. Brama o mar e a sua plenitude, exulte o campo e tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome, e exultemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo disse, Amém. E louvou ao Senhor. Davi, pois, deixou ali, diante da arca do pacto do Senhor, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo a exigência de cada dia. Também deixou Obed-edom, com seus irmãos, 68, Obed-edom-sa filho de Gedutum e Osa, para serem porteiros. E deixou Zadok, o sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que havia em Jibiel. Para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e a tarde, sobre o altar dos holocaustos, e isto segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. E com eles Emã, e Gedutum e os demais escolhidos, que tinham sido nominalmente designados, para darem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Estavam Emã e Gedutum carregados das trombetas e dos símbolos para os que os haviam de tocar, e dos outros instrumentos para os cânticos de Deus, e os filhos de Gedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e Davi voltou para abençoar a sua casa. 1 Cronicas capítulo 17 Tendo Davi começado a morar em sua casa, disse ao profeta Natan, Eis que eu moro numa casa de cedro, mas a arca do pacto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natan disse a Davi, Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra de Deus veio a Natan, dizendo, Vai e diz a Davi, Meu servo, assim diz o Senhor, Tu não me edificarás casa para eu habitar. Porque em nenhuma casa morei, desde o dia em que fiz subir Israel até o dia e hoje, mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde tenho andado com todo Israel, porventura falei eu jamais uma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, Por que não me tens edificado uma casa de cedo? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por onde quer que andavas, e de diante de te exterminei todos os teus inimigos, também te farei um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Designarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que ele habite no seu lugar, e nunca mais seja perturbado, e nunca mais debilitarão os filhos da perversidade, como dantes. E como desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, e subjugarei todos os teus inimigos. Também te declaro que o Senhor te edificará uma casa. Quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, levantarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha misericórdia não retirarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e para sempre o seu trono será firme. Conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor, e disse, Quem sou eu, ó Senhor Deus, e que é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E isto foi pouco aos teus olhos, o Deus, também falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e me consideras como a um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi, acerca da honra feita ao teu servo? Pois tu bem conheces o teu servo. O Senhor, por amor do teu servo, e segundo teu coração, fizeste todas estas grandezas, tornando conhecidas todas estas grandes coisas. O Senhor, ninguém é semelhante a ti, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Também quem há como o teu povo Israel, única gente na terra a quem Deus foi remir para ser seu povo, fazendo-te nome por meio de feitos grandes e terríveis, expulsando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito. Pois fizeste o teu povo Israel povo teu para sempre, e tu, Senhor, te fizeste seu Deus. Agora, ó Senhor, seja confirmada para sempre a palavra que falaste acerca da teu servo, e acerca da sua casa, e faze como falaste. E seja o teu nome estabelecido e glorificado para sempre, e diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, sim, é Deus para Israel, permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, ó Senhor, tu és Deus, e falaste este bem acerca do teu servo. E agora foste servido abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, ficará abençoada para sempre. Primeiro Crônicas Capítulo 18 Depois disto Davi derrotou os filisteus, e os subjugou e tomou das mãos deles Gaite e as suas aldeias. Também derrotou os moabitas, e estes lhe ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos. Davi derrotou também Adadese, rei de Zobá, junto a Amate, quando foi estabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. E Davi lhe tomou mil carros, sete mil cavaleiros e vinte mil homens de infantaria, e já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para cem carros. E quando os sírios de Damasco vieram para ajudar Adadese, rei de Zobá, Davi matou deles vinte e dois mil homens. Então Davi pôs guarnições entre os sírios de Damasco, e os sírios lhe ficaram sujeitos, pagando-lhe tributos, e o Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que tinham sido dos servos de Adadese, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate, e de Cum, cidades de Adadese, Davi tomou muitíssimo bronze, de que Salomão fez o mar de bronze, as colunas, e os utensílios de bronze. Ora, quando Tou, rei de Amate, ouviu que Davi destruíra todo o exército de Adadese, rei de Zobá. Mandou seu filho Adorão ao rei Davi, para o saudar, e para o felicitar por haver pelejado contra Adadese e por tê-lo destruído, porque Adadese fazia guerra a Tou. Enviou-lhe também toda sorte de utensílios de ouro, de prata e de bronze. L. A estes também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as nações dos Edomeus, dos Moabitas, dos Amonitas, dos Filisteus e dos Amalequitas. Além disso Abizai, filho de Zeruia, matou dezoito mil Edomeus no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os Edomeus ficaram sujeitos a Davi, e o Senhor dava vitória a Davi, por onde quer que ia. Dari, pois, reinou sobre todo Israel, e julgava, e fazia justiça a todo o seu povo. L. Joabe, filho de Zeruia, tinha o cargo do exército, Jeusafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aiube, e Abimeleque, filho de Abiatá, eram sacerdotes, Sarsa era escrivão. Benaías, filho de Jeoiada, tinha o cargo dos quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Primeiro,